A TV Mar, canal 22 NET e 22 Blue via cabo, o PFTV, canal 4, canal 8 na NET, canal 54 em Maral e canal 20 em Carazinho, Web TV Lagoa e Tapes, Web TV Cidade 10 em Santana do Livramento, são algumas das parceiras da TVE. Essas e outras 20 emissoras espalhadas por todo o estado estão construindo junto com a TVE um novo jornalismo. Colaborativo, dinâmico e que leva até você pelos jornais Canal Aberto e 2ª edição, o Rio Grande de todos. Obrigada aos nossos parceiros e obrigada também a você que faz parte dessa parceria.